Acho que os 4 jogos estão na descrição, o desenvolvedor vai dar prêmios para quem ficar do primeiro ao vigésimo colocado do ranking O primeiro vai ganhar 100 reais, o segundo ao vigésimo vão ganhar gift card Lembrando que tem que se inscrever no canal do desenvolvedor, o link vai ficar na descrição Pois o anúncio dos ganhadores vai ser feito pelo canal dele no dia 20 de 11 às 22 horas E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Jurassic Survival Galera, o vídeo de hoje, não sei se é o melhor, mas aparentemente pode ser o melhor dessa nossa temporada aí Dessa nossa série aí desse jogo aí, galera, por que galera? Porque hoje nós vamos montar isso aqui, galera Nós vamos montar aqui, vamos construir, vamos produzir a nossa incubadora Vamos ver o que precisa aqui, galera, vamos ver o que precisa aqui, galera, pra gente conseguir construir essa parada aqui Galera, deixa o like de vocês aí, vamos bater uma meta de 1500 likes, eu sei que vocês conseguem, tá? 1500 likes é mole pra vocês, tá? Se inscreve no canal, você que não é inscrito e vamos que vamos, galera A gente precisa de ferro, madeira e fita e prego, vamos lá, galera Vamos logo aqui na nossa bancada aqui, que já tem uma madeirinha aqui, show de bola A gente precisa de fita Fita, acho que a gente tem aqui, galera, fita, temos aqui, fita Beleza, show, aqui eu sei que tem o ferro Prego, né, galera, prego, nós temos prego Mais o que? Vamos ver aqui Fita, não, já tem, produzir Ah, não, tá faltando essa paradinha aqui, ó, galera, tá faltando essa paradinha aqui, ó Bambu refinado Tábua de palmeira Fita adesiva Barra de ferro e pregos, galera Vamos construir a nossa paradinha aqui, galera Vamos lá, vamos produzir aqui, show de bola Produzimos aqui, top, galera Ha, 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 moleque Vamos lá pra fora, lá pra gente construir lá fora, galera Vamos ver onde a gente vai colocar essa parada aqui Porque essa parada aqui é grande, né, galera Aqui? Não, galera Vamos vir pra cá, galera Será que a gente consegue jogar pra cá? Pode ser que a gente jogue pra cá, hein, galera Vamos ver, vamos ver Vamos ver, ah, não, não, peraí, peraí Pô, tô querendo sair do jogo, cara Tô muito enrolado aqui, vamos lá Beleza, vamos construir aqui Show, cadê? Aqui não dá Vamos jogar aqui pra trás, galera Aqui pra trás Também não dá, galera Olha isso Aqui? Vamos jogar pra cá Vamos jogar aqui, galera Depois eu vou ajeitar, tá? Depois eu ajeito essa parada aqui Vamos jogar pra cá, ó Show, vem pra cá Show de bola Olha isso, galera Vamos finalizar Vamos concluir aqui a nossa construção Finalizar não, né, galera Que finalizar é complicado Vamos ver o que precisa dela aqui, rapaz Vamos lá, hein, galera Rapaz, olha isso, galera Vamos dar a voltinha aqui nela aqui Top demais Olha isso Tem um bagulho ali, galera Rapaz, você é louco, mano Podia dar pra entrar ali, hein, galera Podia dar pra entrar ali Vamos ver que ela é muito grande Não dá nem pra tirar um print legal dela aqui, galera Entendeu? Vamos lá Vamos ficar aqui, ó Aqui dá pra tirar um print legal dela aqui Ficou top Vou tirar um print aqui, galera Beleza Show de bola Rapaz Top demais, galera Top demais Vamos ver o que precisa aqui Pra gente finalizar ela aqui, galera Vamos ver aqui, ó Olha isso aí Parada estranha Que houve esse aqui Não tem negócio de uva ali, não, ó Parafusos Beleza Tem que pegar a porra toda Semente de seringueira, galera Não sei onde pega essa parada aí, ó A gulosema é preferida dos dinossauros herbívoros Deve ser lá pra floresta nível 3, lá Beleza Sulcada a gente precisa de 500 E fiação a gente precisa de 120 Essas paradas aqui não vai ser difíceis, não Vai ser difícil essa daqui E esse ovo de codorna aqui Que a gente não sabe o que é, né, galera A gente não sabe o que é esse ovo de codorna aqui Beleza Show de bola Vamos fazer o seguinte, galera Vamos entrar aqui, ó Já vou jogar tudo pra cá, galera Eu vou jogar tudo pra cá Que eu já vou invadir lá uma paradinha Show de bola, construímos aqui, galera Top, galera Nossa casa tá ficando maneiro Vamos começar a dar um Vamos ter alguma coisa pra gente pegar aqui, galera Vamos ter Tem aqui, ó, abacaxi, galera Abacaxi aqui, ó Dois abacaxisinhas pra gente comer aí, ó Quem tá com fome, né, galera Tamo com fome, ó Olha lá Vamos ver se aumenta Aumenta pra 49 O rapaz é 34 Agora a gente foi bonito, né Foi um bonito aqui pra parada aqui Vamos lá dar uma farmadinha, galera Vamos continuar farmando O nível 3 ali Por quê, galera? Não tem jeito Vamos uma Tem uma paradinha aqui? Não vou naquele evento ali, não Vamos subir XP agora, galera Vamos subir XP aqui junto com vocês aí Porque a gente precisa subir XP Pra poder ficar blindadão, né, galera Vou mostrar o nível pra vocês aí Por quê, galera? O meu nível ele esconde na hora da edição O editor corta lá embaixo E vocês ficam A ver navio aí, né, galera Vamos lá, vamos lá, vamos lá Cadê? Olha meu nível ali em cima, galera Nível 20, tá? De barra do meu nome, tá? Mas vamos lá Vamos pegando as paradinhas todinha Que tem direito aqui, galera Que a gente vai fazendo a nossa edama aqui E depois eu deixo só no automático aqui Porque a gente aqui é Carne de pescoço mesmo Pega aí, ó, show Pega essas paradas aí, galera Vamos lá Sub-XP, galera Nível 20 E vamos que vamos Vamos que vamos que Aqui nós é insano mesmo Pega bambu aí, beleza Show de bola, galera Show de bola Pega essa paradinha aí E vamos lá Vamos com tudo Opa, tem a frutinha aqui, galera Vamos pegar essa frutinha aqui Por que pegar essa frutinha aqui Porque a gente vai precisar dela, né, galera A gente vai precisar dela Vamos rodear aqui de boa aqui, galera Sem pressa, tá, galera Pra fazer o XP de vocês aí Primeiro vocês pegam as paradinhas todinhas aqui, ó Eu tô pegando essa parada aqui, galera Porque eu vou precisar De arma Pra poder combater o Os dinossauros aí, entendeu? Vamos pegar esse bambu aqui, beleza E minha arma tá acabando, tá, galera Vamos pegar aqui, ó Beleza, show de bola Acho que eu vou começar agora A sacudir eles, tá, galera Tomara que tenha sardinha aqui, ó Não veio nada, beleza Estamos com nove frutas aqui, galera Vamos jogar pra cá, beleza Vamos ver se a gente consegue fazer A nossa arma aqui, ó Falta uma pedra, galera Vamos pegar uma pedra aqui, beleza Show Pega ele aí, galera A gente tira dez de dano só Tem que pegar outras armas, cara Pra gente poder ficar boladão mesmo Sinistrão Vamos lá Preciso de mais uma pedra aqui A gente faz outra arma aqui A gente começa a sacudir Os zumbis, amores Começa a sacudir os Dinossauros, tá, galera Vamos lá Vamos com tudo aqui Que pega a manguita aí Ih, rapaz Bambu, bambu é top, hein, galera Bambu pra gente poder fazer As paradas lá Produzir as paradas E vamos que vamos Aqui, ó, galera Pegamos as pedras aqui, ó Beleza, show Agora a gente vai pegar E vai fazer o quê? Nossa outra arma aqui, galera Beleza Toma outra arma aqui E agora a gente pega Essas duas frutas aqui E fica de boa E agora a gente começa A invadir a parada ali Beleza, galera Vamos lá Vamos colocar aqui as frutas aqui, ó Show Dezoito Vamos jogar logo essa arma Pra cá logo Beleza, galera Vamos lá Baixadinha aqui, ó Baixadinha não Ó, aqui Já vamos pegar logo isso aqui Por trás aqui E a gente vai subir no XP, tá, galera? Deixa aí no comentário Quem já fez a incubadora aí Valeu, galera? Quem já finalizou ela Finalizar ela Eu acho muito difícil, tá, galera? Acho muito difícil agora Eu nem ter finalizado ela Mas vamos lá, galera Tá muito difícil esse jogo aqui, tá, galera? Eu acho que tá difícil, tá? Pelo Pelo que eu reparei aqui Esse jogo tá mais difícil Do que o Beleza, show de bola Tá mais difícil do que o Leste Cala, cala Que porcaria de bicho é esse, galera? Vamos lá Vamos lá Mas a gente pega ele aí Rapaz, ele veio aqui na Na Floresta 1, galera Mete o pé, mete o pé Ih, veio o Gute, galera Vamos meter o pé Tá pelão, tá pelão Não dá, galera Não dá pra enfrentar ele Os dois ali, cara Com aquelas arminhas de brinquedo ali, cara Que que é isso? Rapaz, eu fui na Floresta 2, cara Pô, fui na Floresta 1 O jogo tá pelão, hein? Tá roubando, hein, galera? Tá roubando o jogo aí, ó Beleza, vamos comer aqui, ó Show Vamos ficar full aqui, ó Beleza, show de bola Vamos entrar de novo aqui Tomara que tenha um sumido, cara Se não sumiu, vai dar ruim Não vai dar pra gente encarar, não Tá, galera? Não vai dar pra gente encarar Porque já viu, né? Vamos lá Vamos ficar atento aqui, ó Pelo menos o bichão sumiu ali Sumiu nada Venha, ó Venha na parada toda Vamos lá Ih, rapaz Já quis dar um pulo da morte Olha isso Pega ele Vamos matar ele, galera Vamos matar ele Ih, moleque Nós vamos matar ele, galera Vamos matar ele aí Porque aqui a gente é mais bravo que ele, galera Pulimos o que dano a dele, galera Pulimos o que dano a dele A gente tira 10 de vida dele Rapaz, vamos matar esse monstro Vamos matar esse monstro, galera Show Galera Matamos ele, galera Matamos ele Show de bola O que tem pra gente aqui? Caraca, rapaz Brincadeira, não É um vacilo essa porcaria aqui, né, galera É um vacilo Pra tirar um print aqui também é complicado Com essa espalhada aqui na tela aqui, beleza Rapaz, matei ele, galera Matei o bichão, mano Vamos lá Vamos começar a parada aqui Show 98 Vamos pegar logo esse otário aqui por trás aqui Duas nele e já mata ele, beleza Show Galera Eu nem vi que dinossauro é esse Vamos ver se eu consigo falar esse nome aqui Pô, eu não vi, galera Só na gravação mesmo, beleza Pega aí as paradinhas aí, ó Show Pega a frutinha aí, ó Que a gente precisa, né, galera Pega a fruta aí, ó Show Vamos pegar logo esse candanga aqui, pô Opa Pega ele, pega ele Pega ele, beleza Show Vamos lá Pega as paradinhas dele aí A manga, manga, manga Joga pra cá a manga, beleza Come aí Joga pra cá a manga, cara Vamos lá, galera Vamos lá A gente vai pegar aquele ali por trás ali Rapaz, tem mais fruta ali, galera Pra gente poder Show Show de bola Pelo menos a gente mata ele ali Pega o outro lá E mata e pega as frutinhas ali Pelo menos a gente fica bem na fita, né, galera Pega aí Show de bola Vamos pegar logo esse otário aqui por trás aqui, galera Vamos precisar pegar logo esse dinossauro bobão aí Show de bola Pega a fruta aqui, ó Show Vamos pegar a fruta lá, galera Vamos pegar a fruta lá Beleza Vamos ver aqui o que tem aqui nesse caixote aqui, galera Vamos jogar as paradas pra esse caixote aqui, galera Essas paradas aqui que a gente não usa A gente joga pro caixote aí de boa Beleza Vamos ver que a gente consegue pegar aqui os dinossauros por trás aí, hein, galera Vamos pegar os dinossauros por trás Esse aqui dá pra pegar por trás aqui, ó Vamos pegar esse aqui primeiro, ó Não, tem que ser esse aqui, galera Tem que ser esse aqui, miudinho aqui, ó Já matamos ele, beleza Não tem jeito, cara Não tem jeito Vamos pegar esse Velocirápido aqui, galera Beleza Metemos o pé aqui É boot? Não, não é boot não Beleza, não é boot A gente pega eles ali, que boa Beleza Essa pé caiu ali, o miudinho ali O miudinho não tinha nem vida da gente direito, né Mas atrapalha, tá, galera Atrapalha Olha isso, ó Quanto que deixou a gente aqui de Olha isso E eu não tenho comida aqui, galera Vou morrer aqui pra ele Vou meter o pé, galera Vou meter o pé porque Não tenho comida aqui, cara Se eu tivesse com mais vida que ele Daria de boa pra gente, tá, galera Mas eu não tô Então a gente vai na disciplina aí Vamos que vamos, tá Vamos pegar e vamos voltar aqui no mapa aqui Beleza, show de bola Tomara que não venha ele A gente tem que pegar fruta ali Pra gente poder ficar top, hein, galera Vamos lá É, moleque Aí sim, hein, galera Aí sim E vamos que vamos, galera Vamos que vamos A gente precisa pegar esse aqui por trás Fechado Vou pegar logo ele aqui Vou pegar logo ele aqui Depois pegar a zebra, né, galera Depois pegar a zebra Tem que ficar esperto aqui, cara Perdi Muito Muitas frutas aqui de bobeira, galera E eu tô só com água ali na parada ali Tomara que venha Ah, vem a sardiazinha, galera Vamos comer aqui Show Vamos pegar tudo aqui, galera Depois a gente pega e joga no outro baú ali, galera Vamos pegar aqui a sardinha aqui Vamos usar Show Vamos deixar aqui por enquanto, galera Vamos deixar aqui por enquanto Aqui, vamos matar ele aqui, galera E nisso a gente tá subindo de XP Acho que se eu pegar ele agora aqui A gente sobe de XP, hein, galera Show Subimos de XP Nível 21, galera Tá vendo aí que o tubarão tá carne de pescoço Vocês tão ligados aí, ó, galera Pô, sabia que ia vir os dois, cara Ainda bem que subimos de nível aqui Beleza, show O macho e a fêmea aqui, ó Se juntaram aqui Ele tira 3 de dano aí, ó Já era Já danificou aqui a nossa espada aqui, ó Show Vamos lá pegar ele aqui, ó Beleza Vamos lá, galera Vamos pegar aquele Aquela zebra ali, galera Eu acho que se matar aqueles ali A gente já tentou na parada toda Valeu, galera Vamos lá, vamos pegar aqui, ó O miudinho aqui Tô com 64 de vida aqui, galera Que a gente não tem nada pra comer, não, hein, galera Não tem nada pra comer, não Só a zebra e esse... Esse... Essa paradinha aqui, ó Vamos pegar a zebra aqui, ó Vamos comer Pega aí, show Isso aí a gente vai subir no XP, galera, tá Caraca Eu tô crente, crente Que tô abafando o caso aqui O cara vem por... O bicho vem por trás de mim E sapeca a gente, galera Não, não acredito nisso Ah, galera Eu vou morrer, galera Eu vou morrer Olha isso, galera Inventário lotado Caraca Malandro Sete, galera Sete de vida Tem que arrumar uma manga aqui Que senão vai dar ruim, galera Senão vai dar ruim Vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa aqui nesse baú aqui, ó Ó, tem uma paradinha aqui que nós pegamos aqui Joga pra lá Joga pra lá Joga pra lá Tem que ser rápido Tem água aqui Vamos usar água aqui, beleza Show de bola Joga pra lá Caraca, tem que ter as frutas aqui, galera Vamos meter o pé Vamos meter o pé Vamos meter o pé rapidamente Que ele acerte a gente, galera Dá ruim, mano Tira 14 de vida aí Tá complicado O pibarão tá correndo do boot aí bonito, galera Tá correndo do boot bonito Mas vamos que vamos, galera Vamos entrar aqui Aqui a gente vai subir no XP, galera Galera, eu vou encerrar o vídeo aqui Eu espero que vocês tenham gostado aí Deixa no comentário quem fez aí Cubador aí Tamo junto Abração Fui